E aí, me dá um bisentão, filho. Me dá cinco também. Vou começar de bordo. Então vou cortar em mais alta. Cadê o William? Se eu parar o quatro, é tchau, para quem amou. Saiu com a moto, não sei. Foi! Não, por trás não, por trás não, Kemi. Por frente. Vai por frente, Kemi. Ah, meu irmão, não é bom ir por trás. Por que você está mexendo comigo, então? Você está mexendo comigo, mano. Está entendendo? Kemi, eu estou falando? Para! Sai em mim, você não ia bater em mim. Você sempre quis, porque eu sei. Vê esse aí para o meu traisílio, mano. Vai, vai, vai. Ele saiu com a minha moto, mano. O que? Vai lá ver se ele não está... Vai, Kemi, me dá só um, Kemi. Não, ele é doido. Não, 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 não. Vamos, Kemi. Vamos! Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá esperando. Sim, sim, sim.